Aos internautas do portal PN Notícias, ao despostista de Floriano e região, informando que o jogo que estava previsto hoje pelo Campeonato dos Quarentões, a retomada do campeonato, não vai acontecer. Em primeiro lugar, porque o time da Câmara Floriano desistiu da competição por motivo da pandemia. Dos 16 jogadores, só 5 se manifestaram em participar do jogo. Por isso, o professor Magnoel, que é responsável pelo time, resolveu tirar o time da competição. Francisco Ar ganha os três pontos e a competição segue no domingo com jogo único. Pelada dos Amigos e Arco-Íris Comércio. Nove horas da manhã no Comércio Esporte Clube. Carlos Irã, para o portal PN Notícias.